Tá aí muito bem, muito boa noite pra você que nos acompanha nesse nosso trabalho, no nosso mural, aqui na nova Folha Regional, direto da redação, né? Esse é mais um programa ao vivo, hein? Aqui a gente faz ao vivo, um resumo da semana do que acontece em algumas cidades, aonde a gente aí sempre participa com as informações, as notícias e nós vamos hoje abordar aqui as informações de algumas cidades. Anhambi, é? Pardinho, cidade de Conchas, temos algumas novidades, coisa bacana que está acontecendo, tá certo? Beleza? Vamos aí? Solta a vinheta pra gente dar sequência aos nossos trabalhos direto da redação. Vamos lá! Muito bem, muito bem, muito bem, agora são 19 horas e 20 minutos, 19 e 20, direto da redação de hoje, hoje, desta semana, nós vamos trazer aqui as informações, as notícias, olha, na cidade de Anhambi, candidatos, é, os candidatos a prefeito, né? Vai ter a eleição no dia 1º de agosto, né? Mudou o dia da eleição, agora vai ser dia 1º de agosto e os candidatos estão lá se mobilizando na cidade de Anhambi, tá certo? Os candidatos se mobilizam, é, pra, pra essa campanha e nós temos as informações do Rogerião, hoje ele esteve na cidade de Botucatu, né? Na sua agenda, cumprindo a sua agenda, na cidade de Botucatu, junto com autoridades e buscando recursos aí pro município de Anhambi. Também o prefeito em exercício, candidato à reeleição, o Motinha, esteve, é, divulgando em suas redes sociais, apoio aí do deputado em sua campanha, né? Os candidatos se mobilizam e o Motinha divulgando aí, é, o deputado federal ajudando aí em sua campanha. Também tivemos as informações da, as últimas mobilização do candidato Rodrigo Pomba, também, é, trazendo aí, é, abordando assuntos importantes da cidade de Anhambi, divulgando aí a respeito do frigorífico do pescado, tá certo? E a candidata Rafaela não teve movimentação, pelo menos não foi postado em suas redes sociais. São as informações que nós temos da cidade de Anhambi, sobre as eleições que vai acontecer no dia primeiro de agosto, tá certo? E essas são as informações que nós temos da cidade de, é, Anhambi e vamos continuar de olho na cidade de Anhambi, tá certo? É, que mais tem lá na cidade de Anhambi? Ah, é isso, seria isso na cidade de Anhambi. Nós vamos aí também falando pra vocês um pouquinho da cidade de Pardinho, que o prefeito acaba de conseguir a doação de cem cestas básicas pra cidade de Pardinho. O prefeito doutor José Luiz, é, ele esteve hoje na cidade de Botucatu com o vice-governador do estado de São Paulo e Rodrigo Garcia, né? E ele esteve lá na na cidade de Botucatu, juntamente com o vereador que sempre está aí acompanhando, o Luiz, o Lucas Ramos, né? Lucas Ramos, dessa vez, participando junto ali na cidade de Botucatu, com o vice-governador Rodrigo Garcia e na oportunidade solicitaram aí melhorias pra cidade de Pardinho e participaram também de uma audiência pública e conseguiram pra cidade de Pardinho cem cestas básicas que vai ser destinada ao fundo social de solidariedade, tá bom? Na cidade de Pardinho, parabéns ao prefeito e com certeza é um uma conquista muito importante, né? Pra cidade de Pardinho, pro fundo social de solidariedade, assistência social, desenvolver aí os seus trabalhos perante aí a comunidade, a população que necessita dessa ajuda com certeza, isso é de extrema nesse momento de pandemia, de extrema importância mais ainda, né? Parabéns ao prefeito doutor José Luiz na cidade de Pardinho. Também nós temos as informações aqui na cidade de Conchas, olha essa semana nós estivemos fazendo uma reportagem no feriado, no feriado, no feriado, no feriado da cidade de Conchas, nós vamos fazer uma reportagem ali no bairro, no loteamento Vitória, Vitória, né? Paraíso, loteamento Paraíso, onde começa a se desenvolver uma feira de artesanato, a intenção é estar fazendo todos os finais de semana, né? Nós divulgamos que ia ter nesse sábado e domingo novamente, mas as informações que nós temos é que não vai haver, vai ter a inauguração do bosque, né? Vão inaugurar o bosque onde serão feitas as demais feiras de artesanato, muito bacana, por sinal, e nós temos a reportagem, o seu Daniel está à frente da associação da feira de artesanato, a associação Ampara, e é muito bacana, eu gostei demais, eu quero mostrar para vocês aqui no resumo da semana, direto da redação, abordar aí a respeito da feira de artesanato, essa feira vai ser meio que constante agora, ali no loteamento Paraíso, tá certo? E eu quero compartilhar isso com vocês, vamos lá, vamos assistir? Coloca aí, põe, põe na tela, menino, põe na tela! Muito bem, nós estamos aqui hoje no loteamento Paraíso, né? Esse bairro maravilhoso, onde começou aqui uma feira artesanal pela associação Ampara, e nós estamos aqui para fazer essa reportagem e mostrar para toda a comunidade de Conches, toda a população, toda a região, que aqui na cidade de Conches, no loteamento Paraíso, tem as pessoas que estão aí numa atividade visando uma renda familiar e visando proporcionar a todos os clientes um produto diferenciado. E nós vamos conversar com o pessoal aqui, das barraquinhas aqui no loteamento Paraíso, desta feira artesanal. Isso é um produto muito bom, ele é produzido, a gente cria mesmo, meu filho, ele tem o criatório de abelha, colhe direto, né? Dos favos. Então, ele é super natural. Sim, então, aqui eu confecciono de retalho esses tapetes, né? Eu pego o retalho e transformo nesses lindos tapetes que vocês estão vendo aqui. E, além disso, também faço pão caseiro, né? Só que hoje eu estou só nos tapetes. E é que na feira nós somos todos uma família e tudo que a gente faz é manual, tudo é feito com nossos próprios esforços. E estamos aqui. Estamos aqui para colaborar, para ajudar uns aos outros, uns dá força aos outros. Às vezes, eu até compro mercadoria um do outro para ir nos ajudando, para que nós possa crescer e ir para frente. Boa tarde, me chamo Anelide. Aqui é o meu trabalho em crochê manual. Nós estamos tendo o apoio da Associação da Amparo. Então, eu peço a todos de concha e região que venha conhecer o nosso trabalho. É, assim, um caminho que Deus tomou na nossa vida e nós estamos todos felizes. Muito obrigada. Meu nome é Cidinha. Eu trabalho com reciclagem. Eu reciclo, né? Porque reciclar é cuidar do meio ambiente, né? Então, eu trabalho com variedades de reciclagem. Eu trabalho com garrafa peta, que se faz uma maçã. Trabalho com garrafa peta, que faz um pimentão. Trabalho com vários tipos, que são esses daqui. É um pote de creme, né? E eu faço um porta-treco. Também faço o coelhinho. Também faço muito mais coisas. Com a caixinha de leite. Com pano, eu faço vasos com cimento e pano. E variedades que são. Trabalho há muitos anos de artesanato, com artesanato. E trabalho com a associação da Amparo, né? Do nosso bairro Paraíso de Conchas. Aqui eu faço vasos de arecimento e com formato de bicho, né? Que nem tartaruga, siri, caranguejo. Também só artesanato de madeira, né? Eu faço caixinha para abelha sem ferrão. E faço banco também. Banco com três lugares, dois lugares. Quatro lugares e um lugar. Também não é aqui no Pai Paraíso de Conchas. Esse daqui é de arecimento. Arecimento. Estamos aqui com o senhor Daniel Neres. Ele é o presidente da associação aqui, Amparo. Que dá o respaldo de estrutura para que essa feira possa acontecer. Senhor Daniel, como que é? Quem que idealizou isso? Como que surgiu essa feira artesanato aqui no Lutamento Paraíso de Conchas? Bom, nós iniciamos o processo de fundação da associação, foi no dia 23 de novembro de 2020, com um interesse social que é de solicitar as reivindicações que tanto necessitam o bairro. Iluminação pública, água que não temos aqui, né? Então, isso aí começou um processo de unir a população aqui num bem comum. E para que... E como no andar da carruagem, nós começamos a ter reunião e percebemos que entre o nosso grupo tinha muitas pessoas com talento, que é na arte de artesanal, nós resolvemos, nós, o grupo, resolvemos inserir dentro da Ampara, da Associação de Moradores e Centro Comunitário aqui do Paraíso de Conchas, o projeto Feirinha dos Artesanatos, dos Artesões, onde eles expõem os seus produtos, podem estar comercializando o seu trabalho, gerando uma renda, já com essa situação tão grave que a pandemia está ocasionando. Então, é uma renda a mais que está tendo para a comunidade aqui. E não somente isso, está dando uma visibilidade maior para o nosso bairro aqui, até mesmo para ver se o poder público olha com o melhor carinho e melhor presteza aqui para as necessidades que nós temos aqui no bairro. Algumas pessoas me perguntaram, como jornalista, por que não fazer ali na Santa Fé, na entrada, que dá acesso aqui ao loteamento. Mas a estratégia, pelo visto, aqui é atrair a população, o público, para dentro do loteamento do Paraíso, para ver o dia a dia de vocês aqui e visualizar que aqui tem gente, que aqui tem moradores, que aqui tem os trabalhadores, que também rendem-vícam um espaço para sustentar a sua família e também de melhorias aqui para o loteamento. É essa a estratégia? A primeira etapa dessa estratégia nossa é justamente isso que você acabou de falar. Primeiro a gente atrai as pessoas aqui, mas também nós já inserimos o projeto nosso na Celete, que é a Secretaria de Turismo aqui da cidade. O projeto maior nosso mesmo é colocar os produtos nossos lá no centro. Então vamos manter a nossa feira no bairro e apresentar para a população central também, porque os produtos são bons, de qualidade, e isso aí vai dar um respaldo maior para os nossos moradores aqui também e os artesãs que aqui estão. Então é um processo que aí a gente também defende, mais uma vez, da boa vontade pública. Mas estamos correndo, estamos trabalhando e o pessoal está vendo com outros olhos aqui agora, porque a organização nossa está muito boa, seguindo todas as regras de segurança ao combate do Covid-19. Você pode observar que todos aqui estão com o distanciamento bom e também temos a parte de higienização, que é o álcool gel e a máscara. Então estamos tentando seguir os procedimentos legais. Perfeito, conversando aqui com o Daniel, presidente da Amparo de Contes, parabéns Daniel, e obrigado aí por essa gentileza com atenção, com a nossa equipe, e estamos à disposição de vocês aí. Eu tenho certeza que a gente sempre vai se ver, porque infelizmente o bairro é carente. Então se a gente pode contar com vocês, vai ser sempre bem-vindo aqui para ver o que é que nós estamos fazendo, o que nós estamos reivindicando, que nada mais é o que a Constituição nos garante. O direito à moradia, direito ao saneamento básico, direito à água, à luz, coisa que é básica para o cidadão sobreviver. Eu estou vendendo hot dog, lanche, milho ou espeto ou no prato, e por enquanto é só isso. E também uns morangos que eu deixei na barraca da vizinha. Beleza Daniel, dá um close nos morangos lá, vou falando aqui, vai dar uns close nos morangos, perfeito. Vem aqui comigo para a gente encerrar aqui, com esse pessoal aqui do Pastel, pelo jeito. Pastel. Aqui, Abner, nós estamos chegando aqui no Pastel. E quem que é? Quem que fabrica esse pastel? Como que é o seu nome? Adriana. Estamos aqui com a Adriana. Fala, Adriana, um pouquinho do que você faz aqui. Então, eu faço pastéis, salgados também, né? E estamos aqui, todo mundo unido na Associação da Amparo, né? E se Deus quiser, vem aqui para visitar a gente, né? E é isso aí, estamos aqui. Bolo de pote, faço mousse no pote, e brigadeiro no pote também eu faço, para ajudar, né? Cada um ajudando o outro. Faço com muito amor e carinho e venho conhecer os meus produtos. Confeccionado, tudo com a plápia família, tudo bonitinho, artesanal. Sim, lembrando, hein, que essa feirinha hoje aqui é uma demonstração. A inauguração real da feirinha mesmo vai ser dia 19 e vai também ter continuidade no dia 20, tá? Então, pessoal, aqui mesmo. Então, pessoal, vocês aí que querem conhecer, venham prestigiar a nossa feirinha aqui. Vai ser muito legal, venham sim. Cuidado com máscara, álcool em gel. E todos os cuidados do protocolo do coronavírus. Dia 19 de julho? Dia 19 e 20. Dia 19 e 20 de julho. Hoje é dia 13, é feriado aqui na cidade de Conchas. Esse de julho. E dia 19 vai estar mesmo. Vai ser uma coisa já até mais equipada ainda. Mais equipada, com muito mais produtos, muito mais elaborado assim, para atender todo o pessoal da região aí que quiser vir conhecer a nossa feirinha aqui. Um grande abraço, obrigado a todos. Nós vamos levar essa reportagem direto da redação da nova Folha Regional e também para o nosso café da manhã com o Sidney Miranda, tá certo? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Isso é Conchas. Isso é loteamento do paraíso. Isso é a Associação Ampara, tá certo? Muito bem. Valeu, gente. Tá aí. Muito bem, muito bem. Essa reportagem eu achei muito bacana, rapaz. Uma reportagem que nós fizemos no dia 13. Foi feriado na cidade de Conchas, dia da comarca, né? E nós estivemos lá sábado passado. Nesse sábado, vai fazer amanhã, vai fazer uma semana. E nós fizemos essa reportagem e foi muito interessante, muito bacana. Parabéns pela iniciativa, os moradores do loteamento Paraíso e o apoio total aí dessa associação. Amanhã era para acontecer a segunda-feirinha, era para acontecer amanhã a Feira de Artesanato, mas amanhã eles terminaram aí de organizar o bosque. O bosque é uma área lá muito bacana, vale a pena você conhecer. E amanhã eles vão inaugurar o bosque, onde serão realizadas as futuras feiras de artesanato ali da Associação Ampara no loteamento Paraíso. Tá certo? Amanhã tem a inauguração do bosque. Vai ser muito legal, bacana, viu? Muito bem, agora são 19 horas e 35 minutos, 19h35. Olha, o prefeito Júlio Tomazella, ele esteve em Brasília, né? Acho que está voltando hoje de Brasília, e nós temos aqui algumas fotos que ele mandou para a gente. Ele esteve em audiência conversando com o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Ele conseguiu aí um acesso e trocou algumas palavras com o presidente da República, Bolsonaro. E o Julinho mandou as fotos para a gente, nós estamos aí divulgando e estamos ansiosos para saber qual foi o teor da conversa com o presidente Bolsonaro, né? O Julinho, que é uma pessoa muito carismática, é um cidadão, ela tem uma personalidade carismacto e a gente tem curiosidade de saber qual foi o teor da conversa juntamente com o presidente Bolsonaro, né? Deve ser, deve ter tido uma conversa muito bacana, porque pelas fotos a gente vê a expressão facial aí do presidente, do prefeito e acho que foi um momento de descontração, um momento muito bacana e a gente tem curiosidade para saber como que foi e eu vou perguntar para o prefeito com certeza nos próximos dias aí referente a esse encontro que ele esteve, que ele teve com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Parabéns ao prefeito Julinho e que traga recursos, traga benefícios para a cidade de Conchas, o prefeito que esteve em Brasília visitando diversos ministérios, né? Deputados, ministros e isso é importante. Esse contato em Brasília para trazer benefícios para a cidade de Conchas com certeza é de grande valia. Parabéns, Júlio Tomazella Neto, e nós estamos aí curiosos para saber o teor desta conversa aí com o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Beleza? Olha, dando sequência, gente amiga, gente querida, dando sequência à nossa pauta aqui, essa semana eu estive conversando com o pessoal da área de esporte da cidade de Conchas. Eles estiveram fazendo uma exposição, a primeira exposição na comarca de Conchas referente ao esporte e foi feita essa exposição e vale a pena você ouvir o depoimento desses profissionais, tá certo? Tivemos, nós fomos lá e entrevistamos aí o professor Reginaldo, a professora Isaurinha, a professora Renata, tá certo? A Miriam, a Miriam Sartori, que é a secretária de esportes, nós estivemos entrevistando essas pessoas e cada um contou a história dos estandes, porque foi exposto ali os troféus, as conquistas, as medalhas de cada modalidade, do karatê, do futsal, do futebol de campo, foi muito do basquete, do voleibol, foi muito bacana e eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento dessas entrevistas que eu realizei ali, vale a pena, viu? Vale a pena você ouvir a história, porque é a história da cidade de Conchas, né? E essa semana foi comemorada aí o aniversário da comarca, então foi feita essa primeira exposição e foi encerrada hoje, né? Mas vamos colocar aqui, eu já postei no mural do jornal durante essa semana, mas eu vou colocar aqui na íntegra a entrevista que eu fiz com cada profissional, com cada professor e vale a pena você curtir e ouvir, acompanhar um pouquinho da história da cidade de Conchas. Vamos colocar lá? Vamos lá. Põe na tela, então. Chega o mil! Muito bem, nós estamos aqui no ginásio municipal de esporte, na cidade de Conchas, onde está havendo um grande evento, né? Uma exposição aqui, histórica, na cidade de Conchas em homenagem ao aniversário da nossa comarca, né? E nós estamos aqui com a secretária de esporte, a Miriam, a Miriam Sartor, que vai estar falando pra gente um pouquinho, fazendo um resumo desse evento que teve toda essa semana aqui, Miriam. Então, vamos lá. Tudo bem, né, Sidney? Como vai você? Olá a todos, não sei que horas vocês vão assistir a esse vídeo, a essa reportagem. Nós abrimos o ginásio pra uma visitação, para uma exposição dos troféus que nós tínhamos aqui armazenados, né, de várias vitórias e históricas dentro do município de Conchas, aqui no ginásio de esportes. Então, nós fizemos alguns convites pras pessoas também, que já participaram das ações aqui no município, poderem estar trazendo os troféus, as fotos, pra gente estar podendo abrir pra população visitar, né? Já que as atividades culturais, elas podem acontecer, né, com a entrada controlada, até 30% do público. E a gente gostaria dessa forma de realizar o momento da comarca de Conchas, né? Visto que antigamente realizava-se jogos amistosos, em comemoração à comarca, como a gente não pode realizar nenhum tipo de jogo, né, porque são atividades de contato, estão fora do protocolo, a gente decidiu, juntamente, né, com o grupo, em realizar essa exposição e estar abrindo ao público pra poder estar conferindo aqui a história do município dentro do esporte e no ginásio de esporte. Pra cidade de Conchas, esse evento aqui vai até se encerrar, que dia? Sexta-feira, agora, às 8 da noite. Então, a gente vai abrir até um pouquinho mais tarde pra gente espaçar, tá bem tranquilo, na verdade, a visitação, né? Algumas pessoas já chegaram aqui pra ver. E eu acho que é o momento da gente trabalhar com as ações do esporte, né, de forma, assim, a agregar, levar esperança pras pessoas, de tempos melhores, e que quando tudo isso passar, a gente possa estar construindo novas memórias aqui pro município. Referente a esse estande aqui, onde tá, basicamente, a construção, o início de tudo foi aqui, Isadora. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Isso. Esse ginásio, ele foi construído na época do prefeito José Luiz Miranda, Zinho Miranda, e as fotos ali mostram as construções, como foram feitas na época do Zinho. E o que eu fiquei sabendo, né, quando fui buscar as fotos e atrás da história, um pouco da construção, eu fiquei sabendo que o prefeito, ele acompanhou, né, os jogos em Presidente de Venceslau, onde Conchas participou. Ele achou muito bonito o ginásio de lá, daquela cidade, e resolveu fazer um parecido com a gente, aqui pra gente. Então, saiu o ginásio do prefeito João Caram. As fotos estão ali, desde a construção, e ali na frente tem a foto da inauguração do Ginásio Esportes também, que foi em novembro de 1988, onde teve um jogo amistoso de basquete, do time da Paula e da Hortência. Elas vieram pra Conchas, e foi muito bonito, foi muito glamouroso aqui, a inauguração encheu esse ginásio de gente. E as estrelas do basquete brasileiro estiveram presentes. E no futsal teve uma participação legal aqui também. Isso, tá aqui a foto do Falcão, da seleção brasileira. Na época, ele estava na seleção brasileira. Ele também veio, né, num outro dia depois da inauguração, ele também, numa outra época, ele veio também fazer uma visita aqui ao Ginásio Esportes, de Conchas. As fotos deles estão aí. Ele teve uma noite bonita aí, com futsal daqui de Conchas. Todo mundo pôde ver o Falcão na época da seleção brasileira. E foi uma data muito importante aqui do Ginásio Esportes, a receber um talento desse, o melhor jogador de futsal do mundo. De dentro do esporte de Conchas aqui. Foi um prazer muito grande. A história aqui pode contar pra vocês, vocês vindo aqui pra ver as fotos aí, e nos prestigiar. Então, esse stander, ele é o mais velho. São os troféus mais velhos aqui, dentro do Ginásio Esportes, né, 1973, 1981, 85, 90, 99, poderia ter muito mais, mas é esse que nós temos aqui, nesse momento. Essa foi uma exposição simples que nós fizemos, nós quisemos mostrar o que tinha de bonito aqui dentro, guardado, as sete chaves aí, e a gente conseguiu fazer essa exposição bonita agora que a gente tá aí, e tenho certeza que as próximas serão mais bonitas ainda. Bacana. Essa é a primeira exposição, e com certeza o ano que vem a gente volta a fazer de novo, e vamos aumentar essa... Com certeza tem em outros lugares mais fotos, as pessoas falam, nossa, mas eu não recebi foto, não tem foto de quando eu participei. porque foi uma coisa assim, acho que mais ou menos uns 20 dias que a gente fez, mas o ano que vem a gente vai caprichar mais, a gente vai deixar a tradição aqui da cidade. Essas fotos aqui são do vôlei, né, do antigo vôlei, quando tudo começou aqui na cidade de Conchas, que era, quem se lembra da época, era o time do Bró, o time do Fisque, né, fez história aqui em Conchas, inclusive meu irmão, o Celsinho aqui, né, a equipe do João Mendes, quando frequentou aqui os desfiles aqui da Semana da Pátria, a Dona Lígia, né, quando foi, fez parte também, a Cida Mendes também, a filha dela, os desfiles aí de comemoração de 7 de setembro, e muita história aqui dos Jogos da Comarca, também nesses troféus aí, que é participação de Conchas. Estando aqui, a professora Renata, que vai fazer aqui os bolsos para a gente, do que é essa história aqui, Renata, referente a quê? Aqui a gente fala um pouco da história da Copa Conchas, né, que esse ano seria a 25ª Copa Conchas, mas infelizmente não pudemos realizar, daí aqui a gente colocou o atual campeão da Copa Conchas, né, da Série A, que a gente quer fazer a tradição, né, eles são os últimos campeões, mas o ano que vem, se Deus quiser, a gente consegue fazer, e a gente vai ver quem vai ficar com esse troféu, se eles vão defender o título, ou se eles vão passar para frente. E mais aqui, a gente tem a história da Copa Conchas, com todos os campeões, desde 2000, desde 97, essa lista, desde 97, desde o primeiro Copa Conchas, que foi, a gente começou só com a Série A, né, quando tinha, não tinha a Série B, desde 2007, existe a Série A e Série B, então ali a gente tem a lista de todos os campeões, desde 97, 24 anos de história. Renata, se fosse para expor aqui, ir em cada cidade de fora, pessoal que foram campeões aqui na Série de Conchas, buscar esses troféus, você acha que caberia aqui, nesse stand aqui? Não caberia, faltaria, faltaria parede, não caberia, a gente teria aí muitos troféus, a gente já tem aqui, os primeiros colocados de Série A e Série B, mas a gente tem segundo, terceiro, então falta muita coisa ainda, mas a gente vai buscar tudo isso para uma próxima ocasião, a gente conseguir expor tudo. Estamos aqui com a Isaura, ela vai contar para a gente desse stand aqui, Isaura, esse stand aqui, o que se trata desse stand? Esse stand foi o segundo dia da inauguração do ginásio de esportes, onde nós recebemos o Montanaro e o técnico, Yang, do Minas Voleibol, que teve um jogo aqui, de voleibol masculino, o Banespa e o Minas Tênis Clube, nesse dia, no segundo dia da inauguração aqui, desse ginásio de esportes. E o João Mendes, professor de educação física, que já foi técnico aqui, da nossa cidade, já trabalhou bastante tempo aqui, tinha essa história, guardada na casa dele, a gente convidou, a Miriam convidou ele para, para estar participando com a gente, ele fez esse stand bonitinho, é a história do voleibol, que aqueles quadros lá, se estendeu o voleibol, a cidade toda, e a gente precisa, o aluno, a criança, o adolescente, ele precisa de um espelho, para que, e a gente teve isso, nos nossos tempos, os espelhos, a gente quer resgatar isso de volta, que os alunos possam olhar, se admirar, e tentar imitar, fazer também da vida deles, o esporte como uma profissão, como um bem para eles, e aqueles quadros, são da escola Anísio, a participação também deles, no voleibol, onde eles trouxeram bastante medalhas, para a cidade de Conchas. Bacana, parabéns para o professor João Mendes, eu acredito que até ele, competida também, ele fez tudo, ele é caprichoso, isso, parabéns João. Legal. Agora a Miriam, vai relatar para a gente, nesse stand, que pelo visto aqui, é da MAC, do Karatê? Isso, esse stand da luta, nós fizemos um comunicado, no grupo de esporte, que existe um grupo de estudos, no WhatsApp, e aí o Matheus, entrou em contato comigo, e a gente conversou, e ele trouxe algumas coisas, da MAC, que a MAC, faz anos que está aqui, inclusive quando eu comecei, com a minha academia de dança, eu dividi o espaço junto, com o professor Matheus, e eles têm várias histórias aqui, e são conquistas nacionais, regionais, estaduais, e internacionais, né, então, Conchas, tem muita história, com o vôlei, com o futsal, com o futebol, mas a luta vem muito forte também, e outros esportes individuais, que vem aí surgindo, então, a cada passo, que a gente caminha no ginásio, a gente vê histórias, que ocorreram aqui, mas o esporte de Conchas, ele transborda, as barreiras do ginásio, então, nós temos aí também, equipe de ciclismo, atletismo, que está o pessoal da corrida, então, essa exposição, hoje, que nós elaboramos, né, nesse planejamento, que seja do ginásio municipal, a MAC usou muito tempo aqui, para fazer as suas competições, aqui no espaço, né, então, trouxe muita gente de fora, que agrega valor para o município, torna esse local, um local turístico também, de Conchas, né, porque ele é histórico, e cada medalhinha que tem aqui, cada troféu, representa um aluno, um atleta, uma história, uma luta, uma experiência, né, então, eu acho muito importante, a gente frisar, a importância desse esporte, aqui no município. Conta para a gente, essa história, para a gente aqui, Ren. Bom, aqui a gente tentou, pôr um pouco, da nossa história, né, uma parte bem pequena, da nossa história, de jogos regionais, que a nossa primeira participação, foi em 1900, acho que não cabe tudo aqui, ah, não cabe, 1984, e desde 1984, a 2010, a gente praticamente, foi todos os anos, pelo menos com uma modalidade, a gente foi todos os anos, para os jogos, e com o tempo, foi crescendo, né, a gente teve altas e baixas, e a gente foi tomando gosto, pela competição, competimos numa da região mais forte, pegamos a região de Sorocaba, que é, teoricamente, a mais forte, nós somos a oitava região, dos jogos regionais, temos Sorocaba, Jundiaí, Itu, que são potências do esporte, nós fomos conquistando o nosso lugar, temos aqui um troféu de ouro, 2015, a gente foi campeão no futsal, isso foi um marco histórico, para Conchas, porque a gente nunca tinha conseguido, isso foi um feito, isso foi, temos a foto ali, Conchas, campeão dos jogos regionais, 2015, em Jundiaí, e fomos, e fomos buscando, cada vez mais, levar modalidades, a gente teve um ano, que a gente conseguiu ir com 19 modalidades, depois, lógico, fomos dando uma caída, mas se Deus quiser, vamos voltar, a subir de novo, e aqui tem um pouco, das nossas conquistas, tênis, ginástica rítmica, que a gente levou um ano também, a professora Karen, conseguiu trazer para a gente, dois troféus também, histórico, nunca tínhamos ido com essa modalidade, temos Karate, temos o voleibol, que está no estande do Reginal, dos troféus dele, temos uma história, cada vez para crescer mais, no esporte, com os Jogos Regionais, que é, os nossos atletas treinam muito para isso, porque para eles, os Jogos Regionais, competir nos Jogos Regionais, para quem já foi, sabe que é a emoção, de você entrar, numa competição de nível, tão grande, que é os Jogos Regionais, e a gente tentou expor aqui, um pouquinho, da nossa história, um resumo. Nós estamos aqui, a história daqui, é da melhor idade, Miriam, explica para a gente, exatamente, isso da melhor idade, que por sinal, o nosso amigo Tomate, que sempre cuidou com carinho, desse pessoal aí, dessa equipe aí, né? Eu falo que tem pessoas, no município de Conchas, que são, os espelhos, como a Isaura havia citado, de referência de esporte, né? E o Tomate, sempre esteve à frente do esporte, já foi gestor aqui, do município, então, assim, tem várias, edições de jogos regionais, que ele levou, né? A terceira idade, ou melhor, a melhor idade, porque é a idade que a gente curte mais, que eles aproveitam, e eu acho que incentivar, né? O esporte, desde os pequenos, até os mais velhos, é importantíssimo. E aqui nós temos figuras, assim, muito conhecidas, que já se foram, alguns deixaram muitas saudades, como a Dona Helena, seu antenor, Tino Simão, então, assim, várias pessoas que fizeram a sua história também, a sua história de vida, e a sua história aqui no esporte. Bacana! Vamos dar um detalhe a mais aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais, e ver essas personalidades aí, que participam sempre aí, da melhor idade aqui na cidade de Conchas. Bom demais! E eu acho que, né? O mais importante é incentivar, não esquecer daquilo que as pessoas já fizeram, aqui no município, e que se Deus quiser que tudo passe, a gente já vai continuar. Bom, agora nós estamos aqui numa área que a Renata entende, porque ela é árbitra do futebol, viu? Nós estamos conversando, além de professora de educação física, ela é árbitra do futebol. Mil e uma utilidades. E mil e uma utilidades, no society, no campo, em tudo que ela faz. E isso é muito importante. Explica para a gente essa história, na nossa cidade de Conchas, Renata. Bom, aqui a gente colocou um pouco, né, essa, o futsal e o futebol masculino, é do nosso professor Dimas, né? Ele não pôde estar aqui presente, mas eu vou tentar falar um pouco da história dele. Ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu. Mas tá bom, a gente respeita ele. Bom, o Dimas vem fazendo um trabalho de base fortíssimo, um excelente profissional, o trabalho dele é exemplar aqui na cidade. Ele montou a categoria desde o sub-9, pra frente é com o Dimas. E aqui a gente expôs uma metade do que ele já conquistou. Teve grandes conquistas aqui pra nossa cidade também. Quando eles foram jogar no Allianz Parque, foram vice-campeão da Copa Palmeiras. Jogaram dentro do estádio, um dos estádios mais famosos do estado. Hoje o time do Dimas, com o passar do tempo, ele conseguiu fazer com que o time dele na região seja o time a ser batido. Ele criou uma categoria de base forte. Então hoje, todo campeonato que ele disputa, é muito difícil ele não voltar com um troféu pra nossa cidade. Mérito do trabalho bem feito que ele vem fazendo com a nossa criançada, com a nossa categoria de base. Então, o ano passado, mesmo na Copa Conchas, teve vários, até os meninos que foram campeões, foram atletas dele, vieram da base, tinha menino de 17, 18 anos jogando, jogaram com jogadores profissionais que vieram jogar e eles estavam ali. Não deixaram a desejar, jogaram no mesmo nível, conseguiram fazer bonito aí. Temos dois atletas dele hoje, que são atletas dele, veio da base desde pequenininho deles, que passaram, estão jogando com o profissional da Associação Atlética de Botucatu, na Botucatuense. Quiseram começar na base, agora já subiram pro profissional. Então, o Dimas não tem nem muito o que se falar, a gente vê pelo trabalho dele, que é um trabalho muito bem feito. que é, Renata, no Dimas, do incentivo que ele dá pra essa molecada, de levar, fazer uma peneira, fazer um teste, né? Isso é um grande incentivo. Muitos, até temos aqui um troféu do comercial, a Didi Tietê, quando teve 99 anos do comercial, Conchas foi convidada a participar, o Dimas, ele fez o nome dele na região, o troféu tá aqui, isso aqui foi um marco, também foram só, muitas, poucas equipes foram convidadas a participar, e ele estava lá. Tem também no 15 de Ibiracicaba, onde nós fizemos uma reportagem, no jornal, na Folha Regional também. Teve, o Dimas, ele fez um... Esse incentivo é importante pra essas crianças. ele trouxe até o 15, vem jogar aqui, a categoria de base do 15, fez um amistoso com a gente, lá na associação, sim. Bacana. E o Dimas fez um trabalho bem feito, e vem fazendo, estamos parados, mas com certeza vamos voltar, se Deus quiser. Tem o São Caetano também, que esteve na cidade de Conchas. Teve, é um trabalho, é uma história boa, bacana. Uma estrutura legal, né? Só tem a crescer, né? Só tem a crescer. Tá crescendo e vai crescer mais. Beleza, essa história aqui do Dimas, esse stand aqui, bacana. Nosso futebol. Um pouquinho dentro da estrutura que tem aqui no município, desses uniformes, Miriam. Certo, a gente começou a fazer um levantamento de todo o material que nós tínhamos, né? Eu, quando eu vim pra cá, pro ginásio, pra conhecer, quando eu vi os troféus dos meninos, né? Que conquistaram bravamente aí. Então, assim, todo o carinho pro esporte, ter esse olhar necessário. E eu acho que o uniforme, né? Quando a gente chega num estádio de futebol, sempre tem o uniforme de alguma equipe, né? A sua história mais antiga. E aqui nós temos exposto alguns uniformes, né? Temos antigos, né? Aquele uniforme ali, o listado, em azul escuro, quase roxinho. ele tem cerca de 40 anos, segundo a nossa querida Renata, aí nos informou. E aqui era do feminino, né? Então, assim, a gente resolveu expor quantos uniformes necessitam ser feitos. Temos ali uma representação um pouquinho do basquete, que merece um olhar totalmente dedicado a eles, porque fizeram parte da inauguração da história do ginásio, né? O basquete. E a gente está aqui, ó, com a maquininha na cabeça funcionando, querendo que tudo volte, para que a gente possa dar incentivo a esses garotos, a garotada, né? E temos também do vôlei. Então, é isso. A gente quis, em todos os cantos do ginásio, colocar o máximo de informações para representar essa história. Estamos aqui nesse stand aqui, é do vôlei, e nós estamos com ele, que sempre tratou com carinho, sempre esteve na frente desse trabalho, e vai explicar, fazer um resumo para a gente aqui, o que se trata, o que representa tudo esse montante que nós estamos mostrando aqui, da história do vôlei. Para a gente, para o público nosso, saber um pouquinho, regional, dessa história do vôlei na cidade de Conchas. O vôlei faz parte da nossa história, da nossa cultura aqui da cidade. Ele acontecia já antes da minha chegada aqui no esporte. Eu estou aqui há 14 anos trabalhando com a modalidade, essas conquistas aqui, desde 2007 até agora, 2019, porque em 2020 a gente parou, devido à pandemia, conseguimos resultados bastante significativos nesse período grande. Hoje nós somos campeões estaduais, do vôlei de praia, pegamos um terceiro lugar numa competição estadual, também no vôlei de quadra. É um trabalho que a gente faz de formiguinha, incentiva as crianças à prática e, assim, é tradição no nosso município como é o futebol. Bacana. Reginaldo, dentro disso tudo que nós estamos fazendo um resumo e mostrando aqui, qual que é a história? Conta a história de um desses aí que marcou para você, que eu sei que todos marcam, mas tem um sempre, aquele que é especial. É, todos aqui, na verdade, têm um sabor especial, porque vitória sempre é bom, né? Mas o sabor mais especial é o de campeão estadual, né? Porque nós somos os únicos campeões do Estado no vôlei de praia nesse campeonato, porque foi a primeira edição que o Estado organizou da competição e depois entrou a pandemia. Então, ninguém é campeão estadual nessa categoria, no vôlei de praia. Então, assim, ele tem um valor muito especial. Bacana, bonito o troféu. Sim, sim. Explica pra mim, Reginaldo, essas fotos aqui, o que que é de tudo esse estímulo? É do vôlei feminino, masculino, tem infantil, tem da terceira idade, da melhor idade, como que é? Sim, aqui nós temos categorias variadas, masculino, feminino, e temos também uma nova modalidade, que eu estou há 14 anos no trabalho, mas há sete anos a gente implantou já o Minobol, que é o vôlei para as mulheres acima de 50 anos. A gente tem equipe de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, e elas são o público mais fervoroso que nós temos aqui. Elas adoram, elas frequentam, elas são super assíduas, competitivas, e é muito legal o trabalho com elas. Bacana, Minobol? Minobol, isso. Bacana, Minobol. Qualquer dia desses, vamos agendar uma reportagem específica do Minobol, para incentivar mais essa galera aí. Sim, com certeza. Ou você faz algum arquivo aí das competições, a hora que voltar, você manda para a gente e vamos fazer uma reportagem bacana disso. Sim, combinado. Combinado. Minobol. Minobol. Bacana. Essa modalidade aqui é do futsal, o feminino, e já tem diversas conquistas também, o feminino está bem empenhado aí, Renata? É, o feminino, eu comecei jogando, né? Eu comecei com o futsal feminino quando eu tinha 12 anos, eu comecei a treinar. Tem algum troféu da sua época aqui ou não? Tem um alívio, mas tem um atrás ali que é dessa época, foi de campo aí no futebol. bacana. A gente, então, desde então, eu joguei a vida inteira, daí depois cresci, fiz educação física e fui trabalhar com as meninas que estavam tão esquecidas em nossa cidade. E desde então, a gente começou a fazer um trabalhinho legal, consegui montar uma equipe competitiva, umas meninas boas, meu sub-15 na época foi um dos mais fortes que tivemos aqui na região. Inclusive, nós ficamos em quarto lugar no estado de São Paulo, disputamos lá em Dracena, perdemos a semifinal para Guarujá, que foi o campeão. Isso daqui, Conchas nunca chegou tão alto numa categoria de futsal. Fomos bem colocados esse ano, graças a Deus. E daí, depois, foi chegando a... Eu saí da prefeitura, daí o futsal feminino ficou um pouquinho esquecido novamente, mas a gente está recuperando ele de novo. e aqui temos algumas belas conquistas que tivemos em algum tempo de trabalho. É, Renata, com essa pandemia, para onde andam essas meninas, Renata? As nossas meninas já viraram mulher. Eu lembro que você levou lá no futebol feminino que tivemos lá na associação. A Tarnachate foi uma das meninas mais destacadas da nossa região, onde ela ia... Ela sempre foi destaque, ela sempre jogou muito bem. Hoje, ela mora em São Paulo, joga num time de São Paulo, foi embora, a família foi embora, ela foi junto com a mãe, mora lá. Mas em todas as competições que a gente ia, não tinha uma pessoa que não viesse, não falasse, né? Oh, essa menina! Eu tenho um vídeo que eu fiz lá, dessa partida aí, que nós fizemos. Ela sempre foi destaque por onde passou. Como tive outras meninas também, que hoje já não são meninas, são mulheres, hoje já estão... Já são todas as maiores idades. Tem que manter o trabalho, né? Infelizmente, paramos pela pandemia, mas vamos voltar e vamos resgatar o futsal feminino, que sempre foi tradição na nossa cidade, tempo que eu joguei, né? Perfeito. Vamos voltar com ele, se Deus quiser. Vamos lá. Parabéns. Obrigada. Gostaria aqui de agradecer, né, a equipe do Esporte Conchas, do grupo da Select, que são dois técnicos esportivos, o Reginaldo e o professor Cláudio, conhecido como Tomate, que todo mundo conhece. O Dimas também, que faz parte dessa secretaria, né? O professor Dimas. Como diretora de esporte, está a professora Isaura. E as meninas, que são professoras de Educação Física também, a Renata e a Érica. Conosco também está a Ana Célia, que é estudante de Educação Física. Então, é o grupo da Educação Física se fortalecendo aqui no Select. Sem esquecer, é claro, da oportunidade de estar, né, junto com a Prefeitura Municipal de Conchos, agradecer ao Julinho, que sempre está incentivando o nosso trabalho, e que assim a gente consiga seguir fazendo as nossas realizações. Gratidão a todos que trouxeram um pouco da sua informação, da sua parte de esportes aqui, para nós colocarmos em exposição. Sempre quando encerra um visitante aqui, o que acontece? Bom, que a gente gostaria que as pessoas, quando entrassem, né, prestem atenção nas coisas do esporte e nas ações, no incentivo que é necessário, e que quando saiam, saiam vitoriosos. Então, que vocês subam aqui no pódio para fazer uma foto para guardar de recordação desta primeira exposição. Bacana, bacana. E como que funciona? Então aqui as meninas, eu vou chamar a Erika. A Erika. Nós vamos tirar aqui as medalhas. Ah, que legal, tem medalhas aqui, olha. Aí as meninas, elas organizam a medalha, né? E aqui é o pódio? Sim. Então eu gostaria que você subisse aí, Sidney, para a gente pôr a sua medalha para a foto. Ah, é? Mas eu vou no qual aqui? Eu vou no... Eu vou no... Na sua vitória. Eu sou o terceiro, eu gosto de ser o terceiro. Pelo menos eu estou no pódio. Gente, amiga, gente querida, encerrando aqui com chave de ouro no pódio, né? Que aqui no primeiro lugar está você que acompanha esse nosso trabalho, está certo? E segundo, essa equipe maravilhosa que trabalha por vocês. E em terceiro, a gente que leva essa informação, essa notícia das melhores para você. Em tempo de pandemia, um pouquinho de alegria. Para a nova Folha Regional e para você, internauta, que nos acompanha. Grande abraço. Valeu. Tá aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bacana, né? Bacana demais essa reportagem que nós fizemos aí nesta semana. Fizemos essa reportagem, colocamos o nosso mural e agora estamos aí fazendo no resumo da semana porque tivemos aí o depoimento das profissionais envolvidas, os profissionais, os professores, as professoras. E isso é importante, é muito bacana, tá certo? Agora são 20 horas e 7 minutos, 27. Nós estamos aí encerrando com essa reportagem, nós encerrando essa live dessa noite, tá certo? E desejando a todos aí um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo, um bom final de semana para todos, com as famílias e saúde em primeiro lugar. O resto, a gente corre atrás, tá certo? Muito bem. Obrigado, gente boa, grande abraço, forte aperto de mão e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu! Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto